Bom, vamos lá, vamos lá né rapaziada, saindo um pouco mais tarde do que os outros né cara, mas vamos lá reagir a esse novo trailer do eFootball É que já ia esquecendo né mano, e fala aí molecadinha, tudo beleza, aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo E vamos para aquele vídeo que eu estou muito animado de fazer, eu sempre estou muito animado de fazer esse vídeo Que nós vamos reagir ao trailer do eFootball né galera, o trailer saiu já há um pouco mais de tempo O trailer saiu hoje muito cedo né cara, saiu acho que 7 horas da manhã e o trailer foi disponibilizado no canal oficial do eFootball Eu não acordei esse horário, por isso que eu não trouxe o vídeo na hora né mano, mas eu estou trazendo aqui E vamos lá rapaziada, ainda não vi o trailer e vamos ver se pelo menos tem alguma coisa que nos anima um pouco mais em receber esse jogo esse ano né cara Eu espero muito que a Konami não nos decepcione e coloque um conteúdo interessante né cara E coloque um conteúdo e mostre aqui o conteúdo interessante que deixa a galera mais animada por receber esse jogo esse ano né velho Eu sei que muitas pessoas já viram né mano, mas mesmo assim dessa moral fica até o final cara, vamos acompanhar juntos esse trailer E já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal se você é fã de PES, de FIFA e está ansioso também pelos novos jogos que serão lançados Você irá ver todas as novidades aqui no canal, então se inscreve aqui velho e vamos lá mano, vamos lá Eu já quero deixar claro pra você mano, porque você mano, está afim de tirar uma grana extra apoiando o seu time do coração e mano, melhor de tudo Apostando em esportes cara, sim velho, você já pode ganhar hoje mesmo Se cadastra aqui no primeiro link na descrição na 1xbet, utilize o meu cupom MANUELBONX que você já chega ganhando tudo em dobro E aproveite que as temporadas europeias estão no início pra começar a faturar hoje mesmo Cara, eu me dei mal rapaziada, eu me dei muito mal, porque eu resolvi apostar no São Paulo né cara, eu apostei no São Paulo E se você também quiser ver o vídeo em que eu fiz de análise reagindo aos dois gols do Fortaleza Porque quando o jogo estava 2x0 pro São Paulo, eu decidi gravar a análise porque eu achei que não ia dar mais em nada né cara E simplesmente pegou a gravação da minha reação mano, e eu fiquei muito bravo velho E se você quiser ver, dá uma olhada aqui no link na descrição que eu vou deixar esse vídeo, já dá essa moral Se inscreve lá no meu canal secundário que eu trago muito conteúdo de futebol né cara Tenho certeza que você vai gostar mano, dá lá uma olhada pra você ver como que eu fiquei Mano, bravo, como eu fiquei bravo com os dois gols que o São Paulo tomou no final né velho Mas vamos lá, o que importa, vamos analisar o trailer do futebol, vamos reagir aqui né rapaziada O vídeo vai ser feito sem edição, o vídeo vai ser feito no cru né galera E vamos... é, já estou aqui com o trailer né galera, eu deixei uma resolução um pouco mais baixa Pro meu computador não ficar travando, porque o meu computador também não é muito bom E hoje eu estou gravando ele tudo numa tacada só, tá ligado? Eu estou gravando já no OBS, já vou botar aqui o vídeo do meu lado E se eu deixar com a qualidade muito alta, ele vai acabar ficando travando né rapaziada Então vou deixar com a qualidade um pouco baixa E eu vou deixar bem pequeno também, no mesmo esquema do último react Porque normalmente a Konami costuma dar strike né rapaziada Só com muita sorte, mesmo deixando pequeno, é capaz de eu tomar strike e tomar direitos autorais né galera Mas eu espero que isso não aconteça, por isso que eu vou deixar bem pequeno aqui Só pra gente realmente ir absorvendo as nossas opiniões Porque possivelmente você também já viu o trailer né cara É só pra gente dar essa atenção e conversar um pouquinho mais sobre ele né galera Bom, eu vou habilitar aqui ó, a minha telinha Eu vou deixar até um pouco menor cara, vou deixar até um pouco menor Que nem no outro trailer que eu fiz E vamos um pouquinho pra cá Pra gente analisar e reagir a esse novo trailer da Konami mano Eu espero muito que a Konami pelo menos tenha liberado algum conteúdo decente nesse trailer Porque se for pra me decepcionar mais cara Eu quero nem ver mano, eu preciso nem ver O que mais me chamou a atenção é que entrando aqui eu vi o tanto de dislike né rapaziada Aqui tem a publicação, tem 2.200 dislike e 38 mil likes São muitos likes, mas também são... É uma quantidade considerável de dislikes né cara Não é pouco não mano, é bastante até né velho Então algumas pessoas ainda estão insatisfeitas com o que foi mostrado né velho Isso que me deixa com medo né rapaziada Então vamos lá, vamos dar play e vamos ver o que que acontece né rapaziada 3, 2, 1 e... Vamos nessa Vamos lá Começou o trailer tem 6 minutos e 43 segundos O trailer do eFootball E vamos ver o que a Konami nos mostra né cara Vamos lá mano, vamos lá Vamos eFootball, o Messi acabou de dizer né galera Vamos ver lá mano Beleza Ah eu não vou ficar lendo não cara, esses textos que estão botando na tela Mas ó, essas imagens dos jogadores entrando na campo, entrando no vestiário Mano, aparentemente o que eu percebi É que o jogo teve uma qualidade considerável Tem uma melhora considerável graficamente né cara É claro que não tá dando pra você ver porque eu botei o vídeo em menor qualidade aqui do lado né mano Mas eu tô vendo o vídeo em alta qualidade E mano, o jogo teve uma melhora bem considerável graficamente né cara Agora aí ó, acho que isso é destacando o duelo individual do Iniesta né mano Mano, olhando com muita atenção Olha se vocês acabaram de ver esse lance do Iniesta Ele deslizou horrorosamente cara Ele deslizou horrorosamente aqui ó Eu não sei se eu vou conseguir parar no momento exato véi Mas olha, olha esse pé dele mano Deslizou horrorosamente, entrou dentro do chão cara Entrou dentro do chão mano E o que me incomoda também, continua me incomodando É o gramado né velho Olha o gramado mano Na verdade eu estou num gramado que tá um tapete liso Tô completamente liso, não tá um tapete, tá um chão né cara Eles tão falando que a coisa mais importante tá Que tá um show é os duelos individuais Você pode tomar a iniciativa do drible, para o oponente e tal Muitas coisas ali ó Vocês viram a expressão facial do cubo na hora de fazer o cruzamento Ficou até que boa né cara Mas o que mais está me chamando a atenção É que graficamente o jogo teve uma boa melhora né galera Que possivelmente serão os recursos de defesa que eles vão destacar aí Olha o Neymar, vamos ver agora eu dar uma olhada no Neymar Em comparação àquele primeiro trailer Olha o controle de bola dele, o movimento tá bacana né cara Só que ainda assim percebe muito deslize cara Muito deslize mesmo, vamos ver Presta atenção no pé dele para ver se entra dentro do campo né cara Vamos ver aqui agora Olha o zagueiro, nossa velho Pelo que eu entendi agora vocês terão opções para fechar assim Bloquear o passe, o espaço do adversário né velho Os jogadores faram isso possivelmente automaticamente né mano Aí ó, batalhas físicas Vamos ver aqui as batalhas físicas Aí tá o Pamecano É, o braço dele ficou meio estranho né cara Mas aceitável né velho Aí ó, roubou a bola Show né cara E utilizou o corpo para defender É Você percebe assim na iluminação do sol E no suor dos jogadores que o gráfico tá melhor tá ligado Porque no primeiro trailer era algo que tava o sol e não tinha iluminação nenhuma no jogador tá ligado O jogador era cinza né cara Agora se percebe se você colocar um lado a lado E eu curti esse lançamento também do Piqui né cara Acho que ficou mais realista né rapaziada Olha aí a batida do Rashford Bacana, o efeito da bola subindo assim e descendo né velho Olha aí ó, a batida seca É Estão percebendo né rapaziada Que apesar de eu perceber que tem melhora Eu não tô tão longe ainda de estar animado né cara Ele tá mostrando os duelos um contra um Capturados pelo Iniesta Olha aí ó Agora aparentemente o zagueiro manterá tipo uma distância segura Olha aí ó Que nem o Piqui tá fazendo agora do atacante né cara Mantará uma distância segura E ficar, é claro, ligado pra não tomar o drible Por favor né mano Porque não é dita nada O cara fica a distância segura E o cara faz qualquer drible, qualquer skill e passa facilmente do nosso zagueiro Olha aí ó Como acabou de acontecer né cara Como acabou de acontecer Eu falei aconteceu Olha aí ó É Vamos lá Estilo dos jogadores e novos controles Olha aí ó Essa cena do Essas cenas aí que me chamaram a atenção né cara Olha aí essas cenas todas sendo mostradas Os gráficos Essas são cenas que a gente já sabia que teria Dos túneis, dos vestiários Mas pelo menos graficamente o jogo tá melhor né cara Até agora rapaziada Nada de novo Nada de novo do que eu já esperava Até porque é um trailer de gameplay né cara Tem um trailer só de gameplay Olha aquela mesma tela da beta Pra quem falava que a beta não tinha nada do jogo né mano A mesma tela de escalação só que nas cores novas E ali o Não vou falar que é as novas táticas Porque isso já tinha né cara Isso já tinha Quem jogou o PES 2021 e sabia utilizar isso Sabe que isso já tinha né cara Agora vamos analisar aqui ó Os novos Aparentemente eles estão destacando os espaços né cara Que os jogadores vão atacar agora os espaços vazios Só que o único papel da defesa é não deixar esses espaços vazios né cara Como vocês sabem você só controla um jogador Então os outros tem sim que preencher esses espaços né cara Os jogadores que são controlados pela máquina Porque eles só mostram ataque e ataque Eu quero ver a hora que mostrarem a defesa né rapaziada Porque a coisa que eu mais me irrito é a defesa né mano Olha essa virada de jogo E o quadrado que é lateral direito não tava lá tá ligado Não tava marcando ninguém né mano Roubaram a bola no ataque Três opções aqui de atacantes pra fazer a jogada Nossa mano Mas isso daí Mano a Akronomi destaca cada coisa que é feia cara De deixar no trailer Porque presta atenção no Deste aqui ó No Serginho e no Deste Olha como ele vai ficar mano O cara vai ficar perdido olha isso Olha isso mano O cara vai ficar perdido velho Ele tá vendo Ele tá olhando os três atacantes Na frente dele tá ligado E ele não faz nada cara Ele não faz nada né mano Olha isso Eles só estão destacando ataque né cara Só o ataque aqui ó Vamos ver a burrada que o zagueiro vai fazer Olha aí ó Eles tão destacando a burrada do zagueiro mano Ó Agora aparentemente eles vão fazer meio que Triângulos assim pra fazer as jogadas tá ligado A troca de passes Vamos ver Agora eu gosto muito mano Que mais presta atenção do que no ataque Porque ataque é fácil né Konami De ficar destacando Mas e a defesa Vou prestar atenção mais na defesa mano Olha aqui ó Muito bem que não marca esses jogadores que estão no meio de campo Mas não pode deixar nenhum jogador sobrando Como é o caso aqui ó Aqui ó O jogador sobrando Não adianta cara Mantei aqui tudo em linha Mantei uma linha aqui Que eu não sei O que que tá adiantando E agora o contra-ataque Vamos ver o contra-ataque Agora sendo armado pela Juventus Não mostrou Uma nova câmera Duelo individual Agora a câmera irá dar zoom Para capturar os detalhes mínimos né cara De um duelo Que estará acontecendo Ele dará um pequeno zoom né mano Como foi dado na beta né rapaziada Como foi mostrado na beta Essa música tá bacana né mano Ó o novo É o novo sistema De criação Mais natural e fluido Para os jogadores né cara O sistema de movimento O movimento da bola também Está com um movimento bem mais realista né rapaziada Basicamente é isso que eles estão querendo dizer Ó as ações nunca param Durante uma partida Então eles falaram que colocaram Um novo sistema de reinício de jogo Aqui ó Quando o jogador recebe a bola É um novo sistema de reinício Isso também é legal Porque me incomodava muito Porque o pé era só corte corte E agora é bem legal Quando é um jogo contínuo Assim a bola sai Já não tem corte O jogo já continua Já pega a bola Já dá reinício a partida E o futebol continuará Levando em consideração O feedback da comunidade né rapaziada Aquela cena escruta Que eu falei para vocês Do Bonucci cara Olha aí ó Essa animação bonita Tá ligado Do jogador Beleza rapaziada Final do trailer Não revela mais nenhuma Nova informação né galera E foi isso mano Foi isso Deixa eu arrumar aqui minha câmera mano É sério rapaziada Acho que eu já falei tudo O que eu tinha para falar No decorrer do trailer Porra Isso obrigado Pronto Acho que eu já falei tudo O que eu tinha para falar No trailer Quando eu vi o trailer né cara Porque infelizmente Não liberou nada de novo Até porque era um trailer De gameplay né rapaziada Eu estava muito ansioso Porque o trailer de hoje Liberasse algumas imagens Dos modos de jogo Que normalmente a economia Faz isso Libera o primeiro teaser E no segundo trailer Já libera mais detalhes Sobre Libera um trailer de 5 minutos Mais onde mostra Gameplay E também mostra os modos de jogo Mostra a Master League Mas isso era o antigo PES né cara Agora o futebol é diferente né rapaziada Acho que eles vão liberar Um trailer sobre esses modos Só quando os jogos Estiverem para sair O trailer hoje Só coisa de gameplay Sinceramente não me deixou Não me deixou 1% mais animado Para comprar o jogo Também não me deixou Nem 1% mais desanimado Porque graficamente sim O jogo tem melhoras Mas o tapete O gramado é um chão Liso né cara O gramado é um chão liso Os jogadores continuam Deslizando loucamente E o pé entrando Dentro do gramado Então muitos problemas Que ainda estão aparentes Esses problemas sim Devem ser levados Para a versão final Porque se em 3 anos Eles não conseguiram mudar Não vai ser em 1 mês Que eles vão fazer isso né galera Mas graficamente sim O jogo teve melhor Em relação ao que foi mostrado Tá mais parecido com a beta né rapaziada Porque o trailer Tava tosco né cara Os gráficos Mas sim graficamente O jogo teve melhora Em relação àquele primeiro trailer Sim tá melhor no geral rapaziada O que foi mostrado Naquele primeiro trailer Mas ainda não é o suficiente Na minha opinião né rapaziada Ainda não é o suficiente Não sei qual a opinião de vocês Mas na minha opinião Muitas melhorias ainda Devem ser executadas né cara Muitas melhorias ainda Devem ser executadas Pelo menos vai ser um jogo gratuito né mano Não vou ter que pagar Porque se eu fosse pra pagar Eu sinceramente Eu pensaria duas vezes Em fazer isso né rapaziada Porque querendo ou não O que acabamos de ver Foi para a nova geração de consoles A antiga Será pior do que isso E o mobile nem se fala né rapaziada Então vamos aguardar Pra ver o que vai chegar Nesses consoles Inclusive pra nova geração né mano Então vamos Espero muito Que quando pelo menos Liberem alguma coisa Eu estou com essa esperança cara Desde aquele primeiro trailer Que foi disponibilizado De cada dia Eu estou com mais esperança Da economia pelo menos Liberar alguma coisa Que me faça ficar animado né cara Mas esse trailer pelo menos Não serviu pra isso né mano Eu não sei qual a sua opinião Você gostou cara Você curtiu o trailer Então lembrando Clica no gostei aqui abaixo né mano Se você não curtiu Ou se você curtiu né mano Porque pelo menos Vai me dar aquela ajuda Também se inscreve aqui no canal Pra ficar podendo De todas as informações Que saíram de PS e FIFA Nos próximos dias Você vai conferir aqui no canal Eu fico por aqui Até a próxima E falou